Garou meu chapéu pra ousar gel, meu Deus do céu Não deixo não Casinhas na Grécia e o melhor da região Seu Alex Nascimento tá lutando pra você Escola do professor Daniel, Júlio e Michelado Pô, Alex Nascimento, rapaziada em Cacinha Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente E falou que a lotinha não combinava com a gente Mas que medida e recente E aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião ou me manda o meu violão Não deixo não Não deixo não Me largaram meu chapéu pra ousar gel, meu Deus do céu Deixa de ser baqueiro ou me forró ou me mandão Não deixo não Não deixo não Largaram meu chapéu pra ousar gel, meu Deus do céu Não deixo não Escola do professor Daniel, Júlio e Michelado Eu vou agradecer que o Michelado Moana, ecografia o metô Palha, magri Adiós, a Pardí Hein, hein, hein Alô, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi oi, oi Oi, oi. Oi, 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 oi Obrigado.